Conta pra gente qual é a emoção de finalizar hoje com essa casa cheia e de tantas atrações variadas que passaram pela Vila do Forró em Onápolis. Sensação de dever cumprido, sentimento de gratidão a Deus, gratidão a nossa equipe de trabalho, gratidão a todos que contribuíram de forma direta ou indireta para que todo esse evento acontecesse, inclusive agradecer a vocês da imprensa, agradecer ao nosso público que manteve assim fiel, leal, estando presente nos nossos eventos. A minha gratidão é grande, agradecer a Deus porque a gente está oportunizando o cantor ouro da casa, oportunizando o fortalecimento do comércio local, do comércio regional, potencializando, fortalecendo aqueles que precisam levar de forma honesta, digna, o suor para a sua casa através do seu trabalho. Então assim, a minha gratidão a Deus e a todos vocês que estão nos ajudando a fazer esse evento, o sucesso que ele é. E já vou dar aqui uma notícia para o radar, radar que é radar, está antenado, que o nosso próximo ano, com a permissão do nosso Deus, porque vontade e coragem eu tenho e a permissão do nosso pai, ele é muito presente na minha vida, onde nós vamos construir uma arena, mas o Pedrão será em um local que possa realmente comportar não só o Nápoles, mas a todas que chegam da Bahia, do Brasil, que sá do mundo. Mas além disso, fortalecer também o nosso agronegócio, onde essa arena, tenha certeza, ela vai chegar, vai ser construída um lugar que é digno para todos os shows que a gente quer fazer. Obrigado.